Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Chana. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e hoje estaremos com vocês para mais uma conversa sobre o Grêmio Estudantil. Então, professora, a política estudantil é um momento muito importante. Eu já pude acompanhar de perto as eleições do Grêmio nas nossas escolas. É um dia muito empolgante, vibrante. Nossos alunos estão todos envolvidos nesse momento de eleição. Como é importante e como é saudável esse momento da política educacional para os nossos estudantes, não é mesmo, professora Adriana? Isso mesmo. É um dia onde eu vou escolher quem me representa. Isso mesmo. Mas será que essa escolha, ela acontece lá no primeiro dia, na eleição? Só no momento da eleição? A política estudantil, professora Adriana, não acontece somente no dia da eleição. Como você mesma disse, é preciso muita organização e planejamento. A política estudantil acontece lá no começo, quando pensamos na formação das chapas dos nossos estudantes. Porque a chapa do Grêmio Estudantil não pode ter os alunos de uma turma. É preciso ter representatividade dos alunos de todos os anos e das turmas. Então, esse movimento já é um movimento de política estudantil, em que os alunos precisam conversar, trocar ideias, debater e se constituir como uma chapa. Esse momento, toda a equipe gestora da escola está junto para organizar esse momento. E depois de organizada essas chapas, professora Adriana, o trabalho não termina aí. Sim. Continua. É preciso que os alunos apresentem para os demais colegas a proposta que eles sentaram, pensaram, planejaram, discutiram entre eles, possam compartilhar com os demais estudantes da escola. Aqui, vale um lembrete. A equipe gestora é quem organiza todo esse momento, professora Adriana, para que os alunos possam ir às salas, conversar com os demais colegas, mostrar suas ideias e discuti-la. Isto também é um momento político importante na vida dos estudantes. Então, professora Adriana, este momento é organizado pela equipe gestora, junto com os alunos, que querem essa movimentação da representatividade? Sim, professora Adriana. Então, a equipe gestora, junto com esses alunos, vão organizar este momento. Sim. Mas também é importante lembrar que é preciso ter o engajamento dos estudantes durante todo esse processo eleitoral. Porque não adianta só a equipe gestora organizar, pensar. Os protagonistas desses momentos são os estudantes. Então, é importante que cada um dos nossos estudantes se envolva durante todo o processo eleitoral, todo o engajamento, seja ele no momento das chapas, na organização, na divulgação das propostas, no dia da eleição e até depois, quando as chapas já são eleitas. Muito bem. Então, depois que tudo isso está organizado, você estudante pode exercer a sua participação neste momento, neste momento de eleição do Grêmio Estudantil, não é mesmo? Com certeza. É importante participar efetivamente no dia da eleição. Então, esse processo é um processo democrático, que acontece lá na escola, como eleição de verdade? Sim. Segue todos os protocolos e procedimentos de uma eleição oficial. E você sabe, professora Adriana, que essa eleição do Grêmio Estudantil não é a única eleição que acontece no ambiente escolar? Não, professora Adriana, que outros momentos de eleição acontecem no espaço escolar? Deixa eu pensar. Ah, do Conselho de Escola, da APPF, que é a Associação de Pais e Professores e Funcionários da Escola, que lidam com as verbas recebidas, isso mesmo? Isso mesmo. E esta eleição também acontece para eleger os representantes do Grêmio Estudantil. Sim, e também temos uma eleição muito importante na escola, que é a eleição de diretores. Nossos diretores são eleitos pelo voto da comunidade. Muito bem. Processo democrático, não é, professora Adriana? Processo democrático, que não começa e não se encerra na escola, mas faz parte da vida dos nossos estudantes. Então, estudantes, vocês sabem como realmente funciona a eleição? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Convido vocês para assistirmos a um vídeo do Plenarinho. Vamos lá? Vamos sim. Você sabe o que é uma eleição? É o processo de escolha feita por meio de votação, em que os cidadãos decidem aqueles que serão os seus representantes e governantes. Já o voto é um direito dos cidadãos. É com ele que a gente manifesta a escolha que faz. A primeira eleição de que se tem registro no Brasil foi em 1532, na Câmara Municipal de São Vicente. Naquela época, só votavam homens, brancos, que tinham dinheiro, terras ou participavam da vida militar. A partir de 1824, o voto passou a ser obrigatório. Mas só votavam homens com mais de 25 anos, alfabetizados e que tivessem uma renda determinada. Em 1932, foi a vez de as mulheres conquistarem este direito. Foi só em 1988, com a nossa Constituição cidadã, que brasileiros e brasileiras, a partir de 16 anos, puderam ir às urnas. Ir às urnas para quê? Para escolher presidente, governador, prefeito, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Já deu para entender melhor? Porque é tão importante saber mais sobre eleição e voto, não é? São as pessoas escolhidas por nós para estes cargos que vão defender nossos interesses, fazer as leis do nosso país e nos governar. Tanto poder não pode cair em mãos erradas. Mas tem como evitar que isso aconteça? Bom, evitar totalmente, não. Mas fica mais difícil cometer um erro se, durante a campanha eleitoral, a gente prestar muita atenção ao que os candidatos prometem ou ao trabalho que já realizaram, caso já tenham sido eleitos outra vez. Uma última coisa muito importante. Cuidado com as fake news ou notícias mentirosas durante a campanha. A desinformação tem sido uma grande ameaça à democracia. Então, estudantes, esse vídeo nos traz informações importantes sobre a nossa participação no processo democrático na escolha dos nossos representantes. Seja nas eleições do Grêmio Estudantil ou nas eleições oficiais para elegermos os nossos representantes. O voto é muito importante, é preciso ter consciência, porque o voto é uma conquista política, fruto de muita luta histórica e por isso não podemos desperdiçar esse momento em que elegemos os nossos representantes. É importante saber em quem nós vamos depositar a nossa confiança. Então, professora Shona, é muito importante que o estudante lembre que as eleições que acontecem lá na escola, no nosso Grêmio Estudantil, são iguais às eleições municipais do nosso estado e federal. Nós usamos muito do que acontece nessas eleições oficiais. Isso mesmo, professora Adriana. E isso nós vamos ver certinho no decorrer da nossa discussão de hoje. E principalmente, professora Shona, em quem votar? Pensar em qual chapa votar? Nas pessoas que estarão representando as nossas ideias. Isso mesmo, professora Adriana. O processo de eleição é um conjunto de ações muito importante. Ela não pode ser vista como uma ação banal, uma ação cotidiana. É importante sabermos que nesse dia da eleição, conhecido como dia D, é um momento em que nós também denominamos como pleito eleitoral. Você provavelmente já escutou essa palavra pleito eleitoral em outros momentos. E isto é um movimento que acontece durante a eleição. Então, é um movimento de responsabilidade de todos? Sim. E para que a eleição aconteça, professora Shona, é só eu chegar na escola e falar, hoje é dia da eleição? Creio que não, né, professora Adriana. Creio que tem muita coisa que antecede esse momento. Para que esse momento aconteça, ele sim exige muita preparação e planejamento. Para que tudo aconteça da melhor forma, não é mesmo, estudante? Tudo requer que eu pense no local, nos materiais que vamos usar. E isto é planejamento, não é mesmo, professora Shona? Sim. Vamos ver agora, estudante, então, como deve ser organizada as etapas da nossa eleição. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui, professora Shona, na tela. Porque tudo isso requer planejamento. Então, eu vou fazer o quê? A convocação da Assembleia Geral, definição da comissão eleitoral, composição das chapas, registro das candidaturas, campanha eleitoral, pleito, que é a eleição propriamente dita, diplomação e posse. Quanta coisa, não é, professora? Dá trabalho, professora Shona, fazer uma eleição na escola. Olha só! Por isso que nós falamos no começo da nossa reflexão. A importância de uma equipe gestora à frente desse trabalho, o engajamento dos nossos estudantes e, com certeza, muito planejamento prévio para que tudo isso ocorra da melhor maneira possível. Pois é, professora. Então, esse processo, ele acontece só entre a escola, equipe gestora e estudantes? Não, professora Adriana. Nós contamos com uma parceria muito importante para esse momento das eleições das escolas. Ah, é o TRE? Isso. Tribunal, regional, eleitoral, que junto com as escolas municipais, desenvolve o projeto Eleitor do Futuro. Com qual objetivo? Promover essa educação política dos nossos estudantes. Sim, é ele que o TRE que organiza a eleição no Brasil todo. E olha que parceria importante nós temos. São eles que também nos auxiliam no processo da escolha dos nossos representantes do Grêmio Estudantil. Com essa parceria, professora Chana, o TRE mostra que a cidadania começa nesta ação lá na escola, que é o pleito eleitoral dos Grêmios Estudantis, no dia D. O TRE também fornece para as escolas materiais para que esse dia se efetive. Ele traz a urna eletrônica. A urna que é usada no dia oficial da eleição? Sim, nós temos essa oportunidade de votarmos nas próprias urnas que são utilizadas também para as eleições oficiais. Não é interessante, professora Adriana? Muito interessante. Então, o nosso estudante, ele vai vivenciar o que realmente acontece numa eleição oficial do país, do estado, do município. Isso, o TRE também organiza a lista, o caderno, com todos os nomes dos estudantes que estão aptos a votar. E também envia para a escola um título fictício para cada um dos estudantes. Então, professora Chana, eu é um aluno que estou matriculado na escola, que vai estar o meu nome neste caderno? Sim, e você vai receber um título fictício com um número que vai te habilitar a votar no dia da eleição do Grêmio. Bem organizado, não? Muito organizado, previamente planejado, no qual nós temos muito a aprender e nos engajar neste momento nas eleições do Grêmio Estudantil. Professora Chana, então, eu estou habilitada a votar porque o meu nome está na lista, porque eu sou aluno matriculado daquela escola. Tem um título de eleitor para aquela eleição, somente ou esse título vale para mais eleições? Não, somente para aquela eleição. Nas eleições do Grêmio Estudantil, nós garantimos o direito do voto para todos os nossos estudantes matriculados na escola. Nós também temos essas eleições parametrizadas, ou seja, a urna eletrônica, ela também vem com todas as informações da mesma forma, no mesmo modo das eleições oficiais. Ou seja, candidatos e votantes têm a garantia de que na urna não há outros votos, a urna começa a eleição zerada e há a garantia do direito do sigilo e da segurança nessa eleição do Grêmio Estudantil. Então, professora Chana, eu posso afirmar que nesta urna eletrônica não tem votos? Sim, mas quem vai comprovar isso, nós vamos falar daqui a pouquinho, lá quando nós formos falar sobre as urnas. Vamos mostrar para os nossos estudantes como funciona, professora? Vamos. Olá, eu sou a Mário Gaua, sou servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E quero falar para vocês sobre a parceria entre a Secretaria Municipal da Educação e o TRE, uma parceria para a implementação dos projetos de cidadania, particularmente o projeto Eleitor do Futuro. Projeto pelo qual a gente tem feito grandes aprendizagens, particularmente para o futuro eleitor, o estudante. Uma das grandes propostas do projeto é compreensão da importância da política no nosso dia a dia. A importância da política na nossa vida. O que propõe o projeto é a educação política, a educação para a política. A política está presente muito antes do nosso nascimento. Afinal de contas, para nascer você precisa de um bom hospital, você precisa de postos de saúde, garantir atendimento à mãe, à criança, posteriormente escolas para garantir o ensino de qualidade para essa criança. Logo, a política faz parte de cada momento, cada etapa da nossa vida. Por isso a importância de uma participação política ativa, de compreender a política como uma oportunidade de melhorar as condições de vida da população. Isso requer participação ativa, isso requer cidadania, isso requer educação política. É o que propõe o projeto Eleitor do Futuro. Muito interessante essa fala da Mário Gaua, lá do Tribunal Regional Eleitoral. Por meio do projeto Eleitor do Futuro, é possível que os nossos estudantes exerçam a sua cidadania na escola. E você, estudante, já participou do projeto Eleitor do Futuro? Sabe como ele acontece? Se você ainda não participou, converse com a equipe gestora da sua unidade, para que vocês possam participar e, com isso, exercer a sua cidadania nesse projeto tão interessante. Que ele vem mostrar como essa participação desenvolve a cidadania. Mas vamos ver, então, professora Xana, como isso acontece lá na escola. Então, é um momento que requer muito planejamento, organização, para que tudo aconteça da melhor forma, de uma forma tranquila. Então, vamos pensar? Vamos sim. Um espaço adequado seria aquele onde eu posso organizar a disposição de mesas, cadeiras, que tenham uma boa iluminação, que tenham energia elétrica. Pois, neste local, será montada a urna eletrônica com sua cabina. Além do que, tem que ser um espaço onde as pessoas possam entrar e sair com todos os cuidados de hoje. Isso mesmo, professora Adriana. Os espaços são importantíssimos para as nossas eleições. Além de toda essa organização do mobiliário, é preciso também mobilizar as pessoas, professora Adriana. Uma eleição se faz só com mobiliários? Com a urna? Não, né? Cabina? Também não, é importante, mas não é a única. Precisamos organizar quem serão esses estudantes que farão parte da mesa receptora de votos. Sim, como na eleição oficial. Então, nós vamos ver aqui. Estudantes. Mas quem são esses estudantes do dia? Mesários, presidente de mesa, primeiro secretário e segundo secretário. E o que eles fazem? Vamos descobrir agora. Agora, temos mais uma situação, professora Chana. E se a presidente de mesa vai organizar o espaço? Vai estar, como aqui na foto, recebendo os nossos eleitores estudantes, conferindo se aquele estudante está habilitado para votar naquela sessão? Então, isso mesmo, professora Adriana. O presidente, ele é a maior autoridade da sessão eleitoral. Ele é o responsável por iniciar e encerrar a votação, além de acompanhar todo o processo eleitoral, do começo ao fim. Mas ele não é o único responsável. Como nós vimos, tem os mesários e tem os secretários, que juntos têm algumas funções a desempenhar nesse dia importante. Vamos ver? Então, o primeiro secretário, segundo secretário, mesário, vão observar se aquele estudante com o título fictício está na lista de votação, que é o caderno de votação, que é emitido pelo TRE. Depois que ele verificou isso, a professora Chana, ele vai digitar no terminal qual é o número desse título, que vai habilitar ao estudante votar. Então, ele vai lá na cabina eleitoral e digita o número da sua chapa escolhida, que eu voto, lembrando, secreto. Quando eu digitei os números, tenho que apertar o botão verde, professora Chana. E escutou o plim-plim? Tem que escutar aquele barulhinho lá. Aí, finalizou o nosso voto. Aí, eu volto para a mesa eleitoral, onde eu vou pegar o meu certificado que eu participei desta eleição. Importante o trabalho dos mesários, não é mesmo? Dos secretários, do presidente. Outra pessoa importante no dia da eleição é o fiscal da chapa. Esse estudante, ele é escolhido pela chapa para representá-lo dentro do espaço de votação. Ele deve ali acompanhar se todo o processo está acontecendo de maneira correta e organizada. O fiscal de chapa deve estar identificado com o crachá, com o seu nome e a chapa que ele representa. Então, ele acompanha o processo, fiscaliza se tudo está bem, acontecendo sem qualquer problema. Mas, afinal, professora Chana, quem vota na eleição do Grêmio Estudantil? Quem vai eleger a chapa? Essa informação é uma informação muito importante. E a gente consegue encontrar essa informação num documento chamado Estatuto do Grêmio Estudantil. Lá no Estatuto do Grêmio Estudantil, nos diz que todos os estudantes podem votar. Que somente os estudantes é quem vota. E também, professora Chana, é muito importante lembrar que cada estudante deve votar no horário em que está matriculado, no seu horário de aula. Isto. Os estudantes votam, mas a equipe gestora e os professores acompanham todo este processo. Mas, professora Chana, então, a equipe gestora organiza este espaço junto com os estudantes. Depois que o estudo está bem organizado, os estudantes que estão habilitados votam. Bom, quem é a pessoa? Quem são os protagonistas desse dia, então? Os estudantes. Então, o estudante, você estudante, é que tem toda essa organização em suas mãos. Porque a equipe gestora está ali para auxiliar. Isso, professora Adriana. Os protagonistas são nossos estudantes. Eles fazem a participação, se envolvem na eleição, cumprindo direitos e deveres, escolhendo seus representantes. E, assim, aprendendo a exercer a sua cidadania. Porque a escolha deve ser consciente. Pensar muito bem em quem eu estarei escolhendo para me representar. E ele representa todos os estudantes da escola, como nós já falamos. Não é apenas de uma turma, e sim da escola. Isso mesmo, professora Adriana. Mas, para que todo esse processo de eleição aconteça, é preciso que haja também um edital. Esse edital, ele é organizado em conjunto com a equipe gestora, logo no começo do processo eleitoral. É importante fazer uma assembleia, reunir todos os estudantes, para que a gente possa organizar, escrever, colocar em edital, a público, o que é possível e o que não é possível. Durante a eleição, antes da eleição e depois da eleição. E você, estudante, já participou de uma assembleia em que foi discutido o edital de eleição do Grêmio? Muito importante essa participação, professora Adriana. Como também é muito importante este direito ao voto, que foi conquistado. Que os nossos estudantes estão aprendendo no espaço da escola, como exercer os seus direitos, mas também seu dever. Neste momento, convido vocês para assistirem mais um vídeo do TRE com a Mário Gal. Votar não significa apenas apertar botões na ONU Eletrônica. Significa que eu estou tomando parte das decisões políticas do país, do estado, do município. Significa que eu estou fazendo parte de escolhas para um projeto de sociedade. Eu estou escolhendo um candidato que vai implementar políticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que vai colocar em prática ações que podem mudar a vida da população. Por isso, a importância, a responsabilidade de refletir sobre o voto. De pensar, de escolher com cuidado o candidato. Votar não é apenas um ato mecânico, mas é um ato político. É escolher que rumo eu quero para a nossa vida. Que interessante o vídeo. Gostaram do vídeo, estudantes? Então, é necessário e muito importante escolher e pensar em quem votamos. Isso mesmo. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a organização, propriamente dita, do momento eleitoral. Então, nós já vimos que é preciso ter um local, que é preciso ter pessoas, que estão organizadas, que sabem o que deve fazer, como todo esse momento vai acontecer. Porém, nós também falamos que nós contamos com a parceria do TRE. Ele nos envia a urna. E quando nós ligamos a urna eletrônica, o primeiro documento que essa urna emite é um documento chamado zerésima. Zerésima? O que é isso, professora Chana? Tem alguma coisa, tem relação com o zero? Sim, professora Adriana, zerésima é o documento que contém toda a identificação da urna antes de começar a votação. É o presidente que realiza a impressão dela e comprova no registro que não há nenhum voto na urna. Por isso que é zerésima. Ele também comprova neste documento todos os nomes das chapas que estarão lá para que possam começar a eleição. Então, neste documento que a urna emite mostra que tem zero votos, quem pode receber os votos? E quem assina? Presidente, mesários e os fiscais. Comprovando toda a veracidade deste documento. É importante lembrar que é preciso fazer essa impressão da zerésima e todos os envolvidos no processo de eleição devem acompanhar. E este processo é o mesmo que acontece nas eleições oficiais. Este documento, a zerésima, também é emitido nas nossas eleições oficiais. Além, então, da urna que é a mesma que utilizamos das eleições oficiais, o TRE também enviou para as escolas um título fictício que dá direito para o estudante votar nesta eleição. Isto? É importante que você, estudante, no dia da eleição leve o seu título de eleitor, pois nele é um número que o mesário vai digitar para habilitar você a votar. Isso é um direito. Voto é um direito e também é um exercício da nossa cidadania. No dia da eleição do Grêmio Estudantil, professora Chana, então, eu só posso votar se eu apresentar o meu título de eleitor? Sim, o mesário precisa conferir se o seu número está no caderno emitido pelo TRE. Certo. Então, quando ele conferiu que o título é meu, que eu estou com o meu nome na lista, ele estou para votar, então, eu vou lá, escolhi meu candidato, espero aquele som, leio a palavra fim, então, eu votei? Sim, professora Adriana, você concluiu a hora do voto. Então, eu fiz o que me cabia? Sim. A minha responsabilidade? Sim. E também exerceu um direito. E agora, professora Chana, vamos conversar um pouquinho do que pode e o que não pode nesse momento eleitoral? Vamos sim, professora Adriana. Será que pode tudo? Eu acho que, quer dizer, acho não, professora Chana, no edital tem o que pode e o que não pode, junto com o Estatuto do Grêmio Estudantil. Isso. Será que eu posso falar com os meus amigos em quem eu votei? E aí, professora Chana, eu acredito que conversar antes do processo eleitoral pode. No dia da eleição, não posso. Ah, é o boca de urna, né? Eu não posso tentar convencer meus colegas a votarem em quem eu votei. Mas a discussão sobre a votação é saudável e deve acontecer. Sim. Antes do dia, na campanha eleitoral, porque é onde eu vou apresentar as minhas propostas. Aí sim, podemos conversar, discutir quais são as melhores propostas. Mas eu posso entregar camiseta no dia para os meus amigos? Não, professora Adriana. Você não pode dar nenhum tipo de brinde. Nem no dia da eleição e nem na campanha. A campanha deve ser um momento de discussão coletiva. Não de troca de objetos pelo voto. Não posso, então, professora Chana? Não, nem nas eleições do Grêmio. Nem um chaveirinho? Não, não. Nem uma caneta com o meu nome? Também não, professora. Para lembrar do meu nome enquanto candidato, não posso fazer isso? Não. O estudante precisa anotar ele mesmo num papelzinho e levar o número da chapa em que ele vai votar lá no Grêmio Estudantil no dia. Ah, professora Chana, mas eu posso, então, eu lá na urna tirar uma selfie? Não, professora Adriana. De jeito nenhum. Não posso mostrar quem eu votei, professora Chana? Não. Mostrar que eu exerci a minha cidadania? Não, professora Adriana. Você tem que exercer o seu direito. Mas o voto é secreto. A conversa, a discussão, tudo isso é saudável antes do momento da eleição. Nada de ficar tirando foto e postando em redes sociais, nem compartilhando com seus amigos. Ah, mas eu vou insistir ainda. Eu posso tentar convencer aquele meu colega que está na dúvida, que disse que é quem vai votar em branco. Eu posso tentar dizer para ele votar no meu candidato? No dia da eleição, não, professora Adriana. Todo esse processo de convencimento é durante a política estudantil antes da eleição. No dia, não. E é através disso que eu tenho que pensar em quem eu vou votar. Ah, isso, eu tenho que pensar e eu posso e devo incentivar os meus amigos a votarem. O voto é um exercício importante. É importante que nós possamos escolher os nossos representantes. Então, todo esse movimento de conversa, de analisar propostas, eu preciso fazer. Eu preciso incentivar, engajar meus amigos a votarem. É através do voto que a gente vai aprendendo a exercer a nossa cidadania. Eu posso, então, incentivar a escolher uma chapa? Sim, antes da eleição. Eu posso, professora Chana, pedir para aquela professora falar da minha chapa na sala de aula, na aula dela? Não, professora Adriana. Mas é campanha! Não, professora Adriana. Os estudantes são protagonistas deste momento. Os professores e a equipe gestora devem auxiliá-los, estar junto e não fazer por. Se eu quero convencer o meu amigo, se eu quero mostrar que a minha chapa tem boas ideias, eu vou fazer isso lá no momento anterior à eleição. Lá nas propostas, lá na apresentação das propostas do Grêmio Estudantil. Então, os professores não podem falar qual é a melhor chapa ou qual seria a melhor chapa? Não, não, porque o protagonismo é de quem, professora Adriana? Dos estudantes. Isso mesmo. E terminando esse processo de eleição, nós já vimos lá que no começo a urna emite a zerésima. E para terminar, será que a urna emite algum documento? Acredito que sim, professora Chana. Emite sim, professora Adriana. Emite o boletim de urna. No boletim de urna, constam informações importantes, como o total de votos da chapa, o total de votos nulos e brancos, o total de comparecimento em votos e a hora do encerramento da eleição. Mas, será que termina assim a eleição? Não, professora Chana. Depois que é emitido o boletim de urna, que é o BU, temos que registrar em ata tudo que aconteceu nessa sessão eleitoral. E esta ata é muito importante que tenha nome da escola, número de votantes, quem são as chapas que concorreram e quem ganhou e quantos votos foram. Votos brancos e nulos também. E é importante que toda essa documentação esteja correta, porque é essa ata que vai validar a eleição. Aí sim, terminamos o grande dia, o dia D, o dia do pleito. E vamos para uma próxima ação muito importante dos nossos estudantes gremistas, que é a diplomação. A diplomação é um momento muito importante depois da eleição. É a diplomação que vai validar, que vai garantir, que vai tornar oficial a posse dos novos estudantes, das novas funções dos estudantes gremistas para a escola. É um certificado emitido pela justiça eleitoral para validar a vitória da chapa. Esse momento acontece numa sessão solene, lá no Tribunal Regional Eleitoral, que faz essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. É muito importante participar deste momento de diplomação. E você, estudante, já teve essa oportunidade de participar desta diplomação? Agora, nós vamos ver um vídeo da Mário Gawa falando um pouquinho sobre este momento de diplomação com os nossos estudantes. Vamos lá? Concluídas todas as etapas do processo eleitoral, todos os momentos que envolvem uma eleição, desde o registro de candidatura, a campanha, que é um momento importante, e a própria eleição. Nós temos, então, a chapa vencedora, quem foi eleito. E aí, para que essa chapa possa atuar dentro da escola, ela precisa passar pela diplomação. Ela precisa ser diplomada como chapa eleita. E o que é a diplomação? É um momento em que o Tribunal Regional Eleitoral reconhece a eleição, legitima esse processo e valida essa chapa como campeã. Como chapa que recebeu a maior quantidade de votos e logo está apta, pela vontade democrática de seus eleitores, a exercer o seu mandato. É um momento extremamente importante. É um momento também em que todos os integrantes do Grêmio assumem ali publicamente o seu compromisso, a sua responsabilidade como chapa eleita em pôr em prática as ações, as promessas de campanha, as propostas, não só para aqueles que votaram neles, mas para todos os alunos da escola. Então, é um momento em que você está legitimando a chapa eleita e está também cobrando o compromisso dessa chapa. É um momento bastante importante e emocionante. É importante que todos participem da diplomação. Gostaram do vídeo de estudantes? Quanta coisa realmente é necessária para que aconteça a eleição até acontecer a diplomação, né, professora Xana? Muita! Hoje, conversamos um pouquinho com vocês sobre todas essas etapas que precisam de envolvimento de todos para que possamos ter eleições sérias, tranquilas e que você, estudante, possa exercer o seu direito. É muito importante a sua participação como protagonista. Isso mesmo! Esperamos que vocês tenham gostado e até a nossa próxima reflexão. Até! Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é Boazinha. E o bosque encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O bosque alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bá, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva a Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto, quando bruxas e fadas fazem uma leitura teatralizada de contos infantis. Ao fim da trilha, chegamos à réplica da Casa Mila, construída no início do século na Rua Barão do Serro Azul, representam os principais exemplares da arquitetura da imigração alemã. O Bosque Alemão é uma das paradas da linha de turismo e possui um quiosque gastronômico com comidas e bebidas típicas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti